E aí galerinha do YouTube, quem é que tá falando é Gustavo Evil Game, eu vou gravar agora porque agora tava chovendo, entendeu? Só que já acabou. Aí galerinha, eu não fiz o vídeo ainda do meu nome da segunda parte da sobrevivência, porque eu tava culpado. Aí né, eu vou ensinar pra vocês como baixar o 3.0, só que bulid 5 galera, é esse bem daqui ó. Aí galerinha, ó, alfabulid. Aí galerinha, cadê, 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 cadê? Aqui ó, o link, ó, eu vou fazer o dolo de esse daqui ó. Eu vou fazer o dolo de esse daqui. Aqui galerinha, esse daqui é o bulid 5, parpeg, gol, berza, tv. Aí depois de instalar, vocês vão vir aqui ó. Ai galerinha, vocês instalam ele tudo. Aí vocês vão botar aqui entrando uma encurte. Aí vocês vão botar aqui entrando uma encurte. Dava pra ver que as pessoas procuravam umas pelas outras, enquanto barulho de tiros e explosões eram ouvidos. Pessoas feridas, sendo socorridas, outras pedidos. Segundo o jornal Le Monde, o jornalista Daniel Cicini, que registrou essas imagens, foi ferido no braço quando socorreu uma vítima. Uma testemunha que estava na casa de shows, disse que conseguiu se abrigar por duas horas. Você pode saber que eu troquei de esquina. E foi isso galera, foi mais um vídeo que eu estava vivendo, falou. Com disparos, acompanhados de gritos dos testemunhas e dos testemunhas. Ainda segundo testemunhas, os testemunhas pediam que a polícia não avançasse. E avisaram que os testemunhas tinham cinturões com explosivos. Por volta da meia...